Estou correndo Estou correndo Correndo a corrida da minha vida A encontrar minha carruagem com os aves Estou correndo Estou correndo Correndo por minha vida Estou em uma corrida Para o rato Já cruzei o rio Jordão Agora estou correndo por Canaã Da estatura de um homem perfeito Na montanha eu esperando por transleração Estou correndo Estou correndo Estou correndo Estou correndo Correndo a corrida da minha vida Minha vida A encontrar minha carruagem com os aves Eu voarei pelos céus Estou correndo 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 por minha vida A dúvida E incredulidade Eram fardos Eram fardos Eram fardos Eram fardos Mas na sétima Estou correndo Estou correndo Estou correndo Correndo por minha vida Eram fardos Eram fardos Eram fardos A ruagem descerá E quando ouvir a tormenta soar Santos partirei Tenho que me apressar A hora é tardia Minha parada é nos portais de pédula Estou correndo Correndo por minha vida Estou correndo Estou correndo Estou correndo Estou correndo Estou correndo Correndo a corrida da minha vida Minha vida A encontrar minha carruagem com os aves Eu voarei pelos céus Estou correndo Correndo por minha vida Cantarei Eu gritarei Eu gritarei Os sete trovões Soaram E me trouxeram pra fora Meu destino Foi revelado Ouvi meu nome Foi selado Estou correndo Correndo por minha vida Cantarei Adorarei Adorarei Os sete selos Revelaram O mistério Do rápido O plano de Satanás Foi desvelado Mas a esposa Vai prevalecer Estou correndo Correndo por minha vida Estou correndo Estou correndo Estou correndo Estou correndo Correndo a corrida da minha vida Minha vida Eu encontro a minha carruagem com os aves Eu voarei pelos céus Estou correndo Correndo por minha vida Eu encontro a minha carruagem com os aves Eu voarei pelos céus Estou correndo Correndo por minha vida Eu encontro a minha carruagem com os aves Eu voarei pelos céus Estou correndo 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 Por minha vida Por minha vida